Bom dia pessoal, meu nome é Clayton, eu sou o presidente da Preventura de São Paulo, trabalho no programa Telecentros. Eu estou aqui no Campus Party, eu acho fundamental esse encontro para a cidade de São Paulo, assim como no Brasil. É importante devido às condições que a gente vive no nosso país, muitos pessoas não conseguem viajar para ter um encontro como esse. E as novidades e a criatividade do pessoal aqui de fora, como aqui no Brasil, é muito bacana.